Olá, para você ligado no RDTV, estamos mais uma vez abrindo os microfones do Jornal Repórter Diário para abordar os principais temas do esporte da região. E nessa semana o assunto não poderia ser diferente. Vamos falar sobre o acesso meteórico do Esporte Clube Água Santa. O Água Santa, que está na primeira divisão do Campeonato Paulista, conseguiu seu terceiro acesso consecutivo. E hoje estamos na Prefeitura de Diadema, onde recebemos a presença ilustre ou melhor, ele nos recebe, Antônio Marcos Ferreira da Silva, o Marquinhos da Liga, ele que é secretário de Esportes da cidade de Diadema. Muito obrigado, Marquinhos. Obrigado a vocês por estarem aqui, acompanhando e cobrindo o acesso do Esporte Clube Água Santa. Obrigado pela presença de vocês aqui. Já começando então esse bate-papo, Marquinhos, queria que você falasse em relação a esse acesso, um acesso histórico, tanto para Água Santa como também para a cidade de Diadema. É, é um acesso que para muitos é surpreendente, mas foi feito bem planejado, né? O Paulo tocou com profissionalismo, uma dedicação, não deixou faltar nada para os jogadores e o retorno foi esse. As conquistas, os acessos, né? Até chegar na elite do futebol. Nada é por acaso, né? Quando tem um planejamento, quando é bem feito esse planejamento, você colhe os frutos. E qual a importância, Marquinhos, desse acesso para a cidade de Diadema? Porque a gente sabe que hoje, em meio de redes sociais, esse acesso vai para o Brasil todo, para o mundo todo. E Diadema, pela primeira vez na elite do futebol paulista, qual a importância disso para o município? Ah, é muito importante. Diadema, ela vive o futebol. Nós não temos quase condições de melhorar as outras modalidades esportivas, né? Nós estamos começando um projeto para difundir mais as outras modalidades. Só que o futebol dentro da cidade, ele sempre foi forte. Então, com esse acesso do Água Santa, nós agora equiparamos com os outros municípios vizinhos. Antigamente, a gente saía de Diadema para ir assistir o São Bernardo, São Caetano, Santo André. Hoje não. Hoje nós estamos dentro do município com um time na primeira divisão, onde nós vamos receber times da elite do futebol brasileiro, né? Que é Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Então, para nós é de suma importância. É, eleva. O Água Santa conseguiu elevar o nome do município. Então, isso é importante porque é uma parceria entre Prefeitura Municipal de Diadema e Esporte Clube Água Santa. E isso mostra, esse acesso do Esporte Clube Água Santa, mostra também como é forte a várzea de Diadema, Marquinhos? Ah, sempre foi forte. A várzea de Diadema é surpreendente. Você vai nas beiradas de campo de final de semana, você vê o número de torcedor que acompanha a nossa várzea. Com a saída do Água Santa, da várzea, ela deu uma diminuída. Isso é natural também, né? Porque todo mundo começou a acompanhar o Água Santa, essa ascensão do Água Santa. Agora, com a Água Santa na elite, eu acho que agora ela fica muito mais forte. Ela tende a crescer muito mais. E eu queria, já que você falasse um pouquinho da várzea aqui de Diadema, como que estão os campeonatos, a previsão aqui para 2015, como que está a várzea aqui de Diadema? Será que tem um outro clube aí que pode despontar para o cenário nacional? Ah, muito difícil, né? O Água Santa despontou porque ele tinha um grupo de investidores que já investia na várzea, onde eles conquistaram tudo, né? E de uma ideia nossa, falamos por que não profissionalizar o Água Santa? E eles compraram a ideia pelas condições financeiras que eles tinham. E tem, entendeu? Não vejo mais essa possibilidade dentro da cidade. Tendo em vista também que a cidade agora tem dois clubes, né? Tem o Cade, que está na segunda divisão, e tem o Água Santa na elite do futebol, que é na primeira divisão. Então não vejo que é futuro, assim, para sair mais um time da várzea, não. Eu acho que é o que tem aí hoje, tá? Mas a gente vai sempre dar, sempre fomentar a várzea da cidade, tá? Sempre vamos dar uma atenção, um carinho a mais. Você falou em investidor, Marquinhos, e era isso que eu ia te perguntar. Até que ponto a cidade de Diadema ajuda o Água Santa, tanto na época de várzea, na segunda divisão, na série A3, e agora também na primeira divisão? Olha, na várzea ela tem uma subvenção, né? Que é passada para a Liga de Futebol Amador. Então a prefeitura faz um repasse, que é para ajudar a várzea a manter os campeonatos, que começa de janeiro a dezembro, né? É uma várzea muito forte, desde categorias pequenininhas até um máster de 50 anos. Então todas as idades jogam futebol dentro da cidade. A importância muito grande do município para com o Água Santa é o acreditar. O prefeito Lauro acreditou. Ele acreditou, trouxe a direção, fez uma parceria com a direção, mesmo não tendo verba para investir no futebol. Mas as condições primordiais de início foi a liberação do estádio, que não tinha, nós corremos atrás para ter laudos, entendeu? Aí vem polícia militar, aí você tem ambulância, que é tudo o município que cede para o Água. Então é fundamental, foi fundamental a participação do município para essa ascensão e aonde está o Água Santa hoje. Você falou do estádio distrital Inamar, o estádio que é municipal, só que agora está com o Água Santa. Queria que você explicasse um pouco essa situação, porque, como você disse, teve muitas dificuldades o Água Santa em relação ao estádio. e agora na Série 1 mais ainda, porque vai ter que reformar, né, secretário? É isso mesmo. Como a gente já não tinha, a gente já com a previsão orçamentária que caiu mesmo a arrecadação de todos os municípios, prevendo isso, nós falamos, nós não temos condições de ajudar o clube. O que nós podemos fazer? Vamos conceder esse estádio para o clube? E o clube aí arca com tudo que tem que ser feito? Foi o que nós, o que achamos de momento para fazer com que andasse as obras dentro do estádio. E, graças a Deus, ela está andando. Hoje ele comporta 6.250 pessoas. Tem uma arquibancada lateral que já está na sua fase terminal, que vai acomodar mais mil pessoas, entendeu? E aí os fundos vão complementar. Parece que a federação está caindo. Era de 15 mil, deve cair para 12 mil, entendeu? O público na primeira divisão. Eu acredito que vai ter 12 mil. E outra coisa, a estrutura de vestiário e de acomodação, eu acho que vai melhorar muito. Então, é dessa maneira que nós conduzimos com a água, essa parceria. Então, essa reforma para 2016, para o Esporte Clube Agua Santa, chegar na primeira divisão, vai ser todinha do Agua Santa. A cidade de Adema não coloca o dedo nisso. É, não pode, né? É tudo do Agua Santa. Como é concedido a um clube, é ele que tem que bancar as obras, né? Tem que sair do clube. Essa foi a contrapartida que nós, num acordo, fizemos com a Água Santa para conceder o estádio por 25 anos para eles. O ano que vem, como o senhor disse, né? Joga com Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Tem um time do coração aí, a não ser Agua Santa e Cádio? Ah, tem, né? Eu sou corintiano, mas hoje eu sou Agua Santa, de coração. E quando jogar Agua Santa e Corinthians no Inamar, o coração vai ficar dividido? Não vai ficar dividido, eu sou Agua Santa. Sou Agua Santa, eu sou de Adema. É isso aí, Marquinhos da Liga, esse que é secretário de Esportes aqui da cidade de Adema, e falou, Agua Santa e Corinthians é Agua Santa. Secretário, muito obrigado por disponibilizar aqui pra gente essa entrevista, e até a próxima. Obrigado, Luan, obrigado ao RD Repórter, e a hora que precisar, estamos à disposição. Muito obrigado novamente, está aí o Antônio Marcos Ferreira da Silva, o Marquinhos da Liga, secretário de Esportes da cidade de Adema. Você, internauta, muito obrigado pela audiência. Para saber mais de esportes, política, economia e muito mais, acesse repórterdiario.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. 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 Obrigado.